Do direito para o Sírio 2023, que envolve os católicos paraenses o ano inteiro. E essa manifestação religiosa é feita por muitas mãos. Hoje nós vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o cultivo das flores tropicais, usada na decoração da festa. A missão é sublime, decorar os espaços que envolvem a festividade do Sírio de Nazaré e todas as flores tropicais usadas na ornamentação da quadra nazarena saem daqui do município de Benevides, do sítio da dona Ana Graça. São 10 hectares que produzem 12 espécies variadas de flores. É um privilégio nós fornecermos essas flores porque é muito importante para nós, enquanto produtores, que trabalhamos durante o ano inteiro. E nesse período de setembro, outubro, ficamos integralmente voltados aos trabalhos feitos para as festas do Sírio de Nazaré. Há mais de 20 anos ela produz flores tropicais e há oito passou a fornecer essa matéria-prima para as decorações da Virgem de Nazaré. São flores que realmente seguram todas as procissões, todos os eventos e suportam vários dias. Para isso, ela precisa da ajuda de uma equipe que cuida e faz a manutenção do cultivo dessas joias naturais. Eu tenho muitas mãos, mãos queridas, que eles fazem com maior dedicação. Cada ano que passa, eu fico mais ansioso de catar essas flores. Eu espero que cuide bem delas porque quando a gente tira daqui, a gente tira todo o carinho. E o Nathanael não segura a emoção ao lembrar que parte das flores tropicais coletadas por ele estarão embelezando mais um Sírio de Nazaré. Quando eu vejo aquelas flores lá, eu se puxo. Lá foi colhido, nossa. A lágrima escorre. Escorre, todo ano escorre também. É muito emocionante. Após a colheita, as flores passam por mais uma etapa. O preparo para o envio até a capital paraense. Com delicadeza, elas recebem hidratação para serem transportadas para a ornamentação dos espaços da festividade. Para a decoração da berlinda, apreciada nas vésperas do Sírio e no segundo domingo de outubro, a matéria-prima vem do Ceará e de Olambra, em São Paulo. Entre essas flores estão rosas, orquídeas e lírios. Com um brilho único no olhar, devota de Nossa Senhora e apaixonada pela arte de florir, Dona Ana Graça celebra mais um ano de missão nesse outubro paraense. Eu me preparo não só para estar na procissão, mas para estar com a marinha. Porque essas flores eu cultivo para ela. Nesse momento, me sinto com a missão cumprida. E enquanto vida eu tiver, eu estarei plantando, cultivando e trazendo essa pequena homenagem para Nossa Senhora. Nunca será só fornecido, nunca será só pagar. O Sírio representa muito para mim. O Sírio é minha vida, me emociona muito.